Olá, sou Cristiano França. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal e blog Meu Negócio Próprio. Você já pensou em montar um negócio com investimento de R$ 150? Nesse vídeo eu vou apresentar 5 ideias de coisas que podem ser revendidas com investimentos de R$ 150, fáceis de comercializar e que dão bastante lucro. Se você quer saber que coisas são essas e como fazer para revender, fica comigo até o final do vídeo e presta atenção nas dicas de cada produto. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like. Para quem tem pouco dinheiro para investir e deseja empreender, uma maneira simples para que isso aconteça é revender algum produto. Hoje, mesmo com os preços em alta, adquirir algum objeto para revender com baixo investimento é possível e para isso você precisa pesquisar e encontrar a coisa certa. O que muitas pessoas talvez não saibam é que existem produtos que têm uma excelente imagem de lucro e na sua maioria o custo de aquisição é baixo e são fáceis de revender. Administre seu dinheiro de forma responsável e encontre um bom produto ou mercadoria, invista parte de seu investimento na sua compra e inicie o seu negócio. Com todas essas observações ditas, agora pegue caneta e papel e tome nota das 5 coisas para comprar e revender com investimento de R$ 150. A primeira ideia é revender bebidas. Revender bebidas é um excelente negócio e sua margem de lucro é muito alta. Para você ter uma ideia, é possível ganhar mais de 400% revendendo esse produto e logo recuperar o seu investimento. Você pode investir na compra de água, cerveja e refrigerante em lata, além de sucos e revender no farol, praças, parques, eventos e festas. Para que tudo dê certo em seu negócio, além desses produtos, você vai precisar investir na compra de uma caixa térmica e gelo para deixá-los em condições ideais e ganhar dinheiro com a sua venda. A segunda ideia é comprar acessórios de celular para revender. O mercado de acessórios de celular é muito grande e a cada dia aparecem sempre novos objetos que podem ser revendidos e que certamente dão muito retorno financeiro. Com um investimento de R$ 150, você pode comprar capas, películas, cabos e carregadores para revender comprando em sites como AliExpress, China Brands e Webuy. Fique atento aos principais tipos de aparelhos que as pessoas usam e concentre o seu investimento na compra de itens relacionados de maneira que não tenha prejuízo e revista o seu lucro em novas compras. O terceiro negócio é comprar cheirinhos para carro. Esse é um produto muito barato e investir na sua compra é certeza de retorno financeiro e dinheiro certo. Você pode comprar diretamente de um fabricante ou mesmo fazer esse produto e revender tanto para os donos de veículos, para colegas que estejam a fim de ganhar dinheiro com a sua venda ou amigos e vizinhos. Produza um produto de qualidade com um bom aroma que agrade aos clientes e comece a faturar muito com essa ideia. A compra de roupas baratas para revender tem dado bastante dinheiro para quem investe nesse negócio e com investimento de R$ 150,00 é possível iniciar logo e ter retorno financeiro com a sua venda. Hoje é possível comprar roupas com preços bem em conta em bairros como Braz, Bom Retiro e em cidades como Belo Horizonte, Fortaleza, Cianorte, Muriaé e revender com excelente lucro. Foque em um público para iniciar e aos poucos vá reinvestindo em novas peças, em novos clientes com mais tipos, cores e tamanhos e ganhe mais dinheiro com esse negócio. A quinta ideia é investir na venda de doces. Com R$ 150,00 é possível começar um negócio de venda de doces e lucrar muito com isso. Com esse dinheiro é possível iniciar um negócio com o de trufas, bolos no pote, balas, chocolates e revender com uma margem de lucro muito alta. Há produtos que vendem rápido e que tem retorno de 100% a 300% e outros com uma margem ainda maior. Vendem em escritórios, comércios em geral, no trânsito e para seus conhecidos e parentes e tenha bastante sucesso. Sem dúvida, a revenda desses produtos com baixo valor de investimento é uma excelente forma de ganhar dinheiro e uma grande oportunidade de negócio. Você quer saber mais sobre esse conteúdo? Assista ao vídeo que eu vou deixar aqui no card e se aprofunde no assunto. Deixe aqui seu comentário e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Espero que tenha gostado. Nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!